Demarcadas três terras indígenas no norte do país, quatro etnias dos estados do Amazonas e do Pará vão ser atendidas. E mais, plano de defesa agropecuária vai ser lançado em maio. Iniciativa define estratégias para combater pragas nas lavouras e doenças nos rebanhos. E ainda nesta edição. Turismo no feriado de Tiradentes deve movimentar 2 bilhões e 100 milhões de reais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Neste feriado de Tiradentes, a previsão é de que o turismo gere cerca de 2 bilhões e 100 milhões de reais. A expectativa é de que 1 milhão e 600 mil pessoas viajem até amanhã. De acordo com o Ministério do Turismo, 90% delas vão ficar aqui no Brasil mesmo. E o impacto econômico nos seis feriados nacionais de 2015 deve ser de 18 bilhões de reais. E o Sudeste desponta como a região que mais vai movimentar o mercado de turismo, com quase 4 bilhões e meio de reais. E falando em viagens, quem for usar o carro em uma das rodovias do país pode cruzar com o veículo de diagnóstico de rodovias do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. Em operação desde 2012, ele ajuda na manutenção das estradas. Quatro veículos como esse rastreiam 55 mil quilômetros de rodovias federais administrados pelo DENIT em todo o Brasil. Eles são equipados com câmeras na parte da frente e de trás e sensores para registrar a situação dos pavimentos. Todas as imagens capturadas vão para essa equipe de engenheiros civis. Eles fazem uma análise detalhada da situação do asfalto, inclusive do acostamento. Viajam milhares de quilômetros sem sair do lugar. Nós analisamos uma média de 100, 150 quilômetros por dia. Nós analisamos fissuras, trincas, remendos, panela, exudação, todos os outros defeitos da rodovia. As informações cadastradas alimentam o banco de dados do Sistema de Gerência de Pavimentos. Planilhas como essa revelam as condições das rodovias em cada estado e ajudam a identificar os trechos que têm prioridade para algum tipo de manutenção. De posse dessas informações, a gente verifica a necessidade de alguma intervenção. Havendo essa necessidade, a gente aciona as nossas superintendências regionais que, por consequência, direcionam uma resposta mais urgente às nossas unidades locais. Com esse método em funcionamento desde 2012, o tempo necessário para rastrear as estradas brasileiras caiu de 18 meses para 8 meses. Além disso, a tecnologia inovadora reduziu os custos do monitoramento. Passaram de 12 milhões de reais para cerca de 4 milhões de reais. Uma economia de quase 8 milhões por ano. A extensão da nossa malha rodoviária é considerável. E a gente ter essas informações de uma forma tão rápida, no período de 8 meses, a gente pode dizer que é uma inovação e que o Brasil passa a ter uma tecnologia de ponta. Os objetivos, segundo o coordenador, são aumentar a vida útil dos pavimentos e garantir mais segurança aos motoristas. Nos permite também aprimorar cada vez mais os nossos projetos, tanto de desenvolvimento de pavimento como também da sua manutenção. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse em Washington, nos Estados Unidos, que os parceiros estrangeiros do Brasil estão atentos às mudanças que o governo tem feito para promover o crescimento. A declaração foi dada durante a reunião do Comitê Monetário Financeiro do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Levy falou sobre as expectativas da economia brasileira, dizendo que elas foram estabilizadas e que os outros países integrantes do FMI têm percebido que o período de ajuste é uma etapa indispensável para que o Brasil continue a crescer. Nesta segunda-feira, o ministro cumpriu a agenda em Nova Iorque, onde se encontrou com investidores. Levy voltou a explicar a política para o crescimento da economia brasileira e a garantia de empregos. A ideia é reduzir os gastos e corrigir distorções para continuar avançando. O vice-presidente da República, Michel Temer, e o ministro dos portos, Edinho Araújo, estão em missão oficial em Portugal e na Espanha até o dia 23. Eles vão se reunir com os líderes dos países, além de encontros de negócio com investidores e fóruns empresariais. A previsão é de que sejam assinados acordos de cooperação na área portuária. O comércio entre Brasil e Portugal em 2014 passou dos 2 bilhões de dólares, sendo 1 bilhão de exportações brasileiras. Já com a Espanha, o intercâmbio chegou a 7 bilhões e 100 milhões de dólares no ano passado, com 3 bilhões e 200 milhões de exportações brasileiras. Um sistema monitora de perto o andamento das obras olímpicas. Desenvolvido pela Autoridade Pública Olímpica, ele é abastecido todos os dias. Veja na reportagem de Carolina Becker. Esta é a região de Deodoro, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo dados de 2010 da Prefeitura, aqui vivem 10 mil pessoas. O bairro faz limite com outros 5 e a maioria da população é jovem. O local será palco de 11 competições olímpicas e 4 paraolímpicas no ano que vem. Com 500 mil metros quadrados, esse vai ser o segundo maior parque da cidade do Rio de Janeiro, atrás somente do Parque do Flamengo. Depois dos Jogos de 2016, as instalações terão uso combinado. A área de treinamento para atletas de alto rendimento e centro de lazer para a comunidade, em uma área com muitos jovens e poucas opções para a prática de atividades ao ar livre. Batizado como Parque Radical, o espaço deve trazer investimentos para as infraestruturas de lazer, comércio e transporte da região. Essa construção e cerca de mais 160 projetos para as Olimpíadas de 2016 estão sendo acompanhados por um sistema de videomonitoramento. A ideia é que os entes públicos e privados responsáveis pelas obras possam ser informados e cobrados pelo andamento. O objetivo é permitir a APO ter uma visão global da realização do evento. O nosso acompanhamento é um acompanhamento que permite ter esse olhar ampliado, ter um olhar de acompanhamento dos detalhes das obras, dos detalhes das operações e serviços e dos detalhes daquilo que diz respeito à mobilidade. O sistema é atualizado com informações em tempo real e com imagens a cada 15 dias. O nosso técnico, em cada uma dessas áreas, em 164 temas de acompanhamento, ele participa de reuniões, ele visita a obra, ele busca informações dos bastidores mesmo da organização, que permitem a ele ter uma visão global e apontar para a nossa equipe gerencial quais são as providências que têm que ser adotadas para casos específicos, para casos que demandem algum nível de providência da nossa, seja a nossa equipe técnica, seja a nossa equipe gerencial. Mais informações e detalhes sobre o andamento dos projetos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como a origem, o valor dos recursos, início, previsão de obras, de conclusão de obras, eventos, testes, que são disponíveis no site da Autoridade Pública Olímpica. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje no Palácio do Planalto com os ministros Aloysio Mercadante, da Casa Civil, Nelson Barbosa, do Planejamento e Cátia Abreu, da Agricultura. A ministra Cátia Abreu informou que no encontro ficou definido que o Plano Nacional de Defesa Agropecuária será lançado no dia 6 de maio. Depois da reunião, a ministra Cátia Abreu afirmou que o Plano Nacional de Defesa Agropecuária vai ser lançado no início de maio para modernizar o marco regulatório do setor e avançar tanto na prevenção quanto na resposta em casos de risco sanitário. O objetivo de sinalizar aos nossos consumidores brasileiros em primeiro lugar e consumidores do mundo todo de que nós temos um compromisso com a questão sanitária, com a defesa agropecuária e estamos fazendo também um estudo nesse plano de quanto custará a defesa. Hoje não existe milimetricamente medido quanto custa por hectare a ferrugem na soja, quanto custa por cabeça de bovinos a prevenção e também um caso de risco. Então nós teremos um custo elaborado para que a União, o governo e o Congresso Nacional possa de fato lutar por esses recursos e mantê-los porque eles de fato serão necessários. A ministra afirmou que haverá mudanças na regulação das agroindústrias e que vão ser lançadas medidas para estimular pequenas agroindústrias e produtores artesanais. Segundo ela, também será regulamentada a Lei sobre os Medicamentos Genéricos Veterinários, sancionada em 2012. A ministra Kátia Abreu afirmou ainda que o Plano Safra 2015-2016 deve ser lançado no dia 19 de maio. Segundo ela, a política vai seguir o mesmo rumo, com taxas de juros praticamente neutras em relação à inflação e os ajustes na economia não devem ter impacto sobre as linhas de custeio do Plano Safra. O ajuste fiscal, ele não pode ser sinônimo de imobilismo e mesmo porque ajuste fiscal não será e não está sendo enquadrado na minha avaliação em todos os programas de governo. Existem programas do governo que estão funcionando 100% como era antes, né? Então o Plano Safra é um dos pontos, é um dos pontos que a presidente exclui do ajuste fiscal. E a ministra Kátia Abreu também anunciou que no dia 30 de abril deve ser instituída oficialmente a região do Mato Piba, uma das últimas áreas agrícolas do mundo em expansão e sem desmatamento, que fica entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e da Bahia. Nós estamos observando no Mato Piba uma transferência de pecuária para a agricultura, a pecuária ficando mais tecnificada em uma área menor e a área de grãos sendo ampliada. Mato Piba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Vai lançar um decreto delimitando, instituindo esta área e apresentando todos os seus potenciais. E entre julho de 2014 e fevereiro deste ano, os agricultores contrataram 66% do crédito agrícola disponível. Os empréstimos passaram de R$ 103 bilhões. Os recursos fazem parte do programa Agrícola e Pecuário. O desempenho é considerado dentro do esperado pelo Ministério da Agricultura e se mantido ao final do ano safra 2014-2015, o total aplicado deve superar os R$ 156 bilhões programados. 4 mil agricultores familiares venderam nos últimos três anos mais de R$ 66 milhões em produtos na modalidade compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. No final, a produção vai, por exemplo, para cozinhas de escolas e hospitais. Para participar do programa, os agricultores precisam comprovar qualidade e capacidade de produção. Rogério é produtor rural há 22 anos. Já pensou em largar tudo e voltar para a cidade em busca de um emprego estável. Mudou de ideia ao ver as oportunidades criadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos. Hoje, Rogério é presidente de uma associação de agricultores familiares e tem um contrato para fornecer hortaliças para o setor público. O Rogério divide a propriedade com outros dois produtores. Cada um é responsável por um pedaço da terra. Por mês, só nos dois hectares do Rogério, são produzidas 10 toneladas de hortaliças. Quatro toneladas vão para o Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade compra institucional. Três vezes por semana, ele entrega o produto no Ministério da Defesa. O contrato é por um ano. O agricultor hoje começou a aprender a fazer plantio, planejamento de plantio. Ele planta, ele colhe o certo que ele vai entregar na feira e o certo que ele vai entregar para o governo. Desde julho de 2012, quando foi criada a modalidade de compra institucional, cerca de 4 mil agricultores familiares venderam mais de 67 milhões de reais em produtos para órgãos públicos do governo federal, de estados e municípios. São legumes, frutas, hortaliças, grãos e laticínios que vão parar na cozinha de hospitais, escolas e presídios, por exemplo. A compra institucional é feita de forma simplificada, sem licitação. Primeiro, o órgão faz o edital para a compra dos produtos. A chamada pública deve ser divulgada em locais de fácil acesso, principalmente para os agricultores familiares. Em seguida, os pequenos produtores apresentam propostas. O comprador verifica a documentação e se os preços são compatíveis com o mercado. Finalizado o processo, é assinado um contrato com o cronograma de entrega e a data de pagamento. Podem participar dessa modalidade de compra agricultores familiares reunidos ou não em cooperativa. Para cada órgão público, o agricultor familiar pode vender até 20 mil reais por ano. O agricultor familiar pode ter a certeza de que ele vai estar entregando um alimento e sendo remunerado pelo preço justo, valor de mercado. O Ministério do Desenvolvimento Social criou um banco de dados com informações das cooperativas dos agricultores familiares. Os produtores vão receber avisos sobre chamadas públicas. E a ideia é fazer com que a informação chegue mais rápido até o agricultor familiar. A página é o que você vê aí na tela. Foi reconhecida a situação de emergência em municípios do Rio Grande do Norte e do Amazonas. No Rio Grande do Norte, 153 cidades sofrem com a seca. Já a Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Pauine, no Amazonas, enfrentam inundações. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que seja enviada ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados por meio do cartão de pagamento de defesa civil, cuja adeção é providenciada pela prefeitura local. Até o fim do ano, mais de 100 mil bolsas de estudos vão ser concedidas pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Hoje, vamos conhecer a iniciativa de ex-bolsistas que estão multiplicando o que aprenderam lá fora. O lema aqui é Faça Você Mesmo. A ideia do FebLab é original dos Estados Unidos. Foi trazida para Brasília por estudantes que participaram do Ciências Sem Fronteiras em faculdades americanas. Guilherme, de 25 anos, é um dos sócios fundadores. O FebLab é basicamente um espaço de criação, que contém máquinas de fabricação digital para você poder materializar suas ideias. Então, o que você faz? Você tem uma ideia em formato digital, 3D ou 2D, vem para o FebLab, usa as máquinas e pode torná-las físicas. Ele estudou design de produtos em Nova York em 2013 pelo Ciências Sem Fronteiras e conta que o programa despertou o interesse de compartilhar o que aprendeu. A gente cresceu muito lá e inspirou muito a gente quando a gente voltou para criar um espaço como esse, para ajudar mais pessoas a se sentirem motivadas a criar e a inovar cada vez mais. Os novos empreendedores passaram cinco meses montando esse espaço, inaugurado em janeiro deste ano. Algumas máquinas, como essa impressora 3D, foram compradas. Outras foram fabricadas pelos próprios sócios do FebLab. É o caso desta cortadora laser e desta outra máquina que esculpe os objetos. Ela é uma esculpidora, ela vai removendo o material conforme o trabalho vai acontecendo. Ela tem essa fresa aqui na pontinha, que você liga e ela vai debastando o material que você coloca aqui nos três eixos, no X, no Y e no Z. Quase 78 mil bolsas do Ciência Sem Fronteiras foram concedidas desde 2011. Trinta países são parceiros do programa do governo federal. O objetivo é expandir a ciência, tecnologia e inovação no país. Esse programa, através da CAPES, que tem uma cooperação com a China, mandou cerca de 300 bolsistas para a China. Desses 300 bolsistas, 95% desses bolsistas hoje falam mandarim e tomam aula em mandarim. Uma coisa inimaginável, alguns anos atrás. Então, isso é um ganho significativo. A gente ter essa experiência com um país que tem uma proximidade com o Brasil por conta do descer dos BRICS e também pela importância que ele tem nas relações comerciais com o Brasil. Tales, que também é ex-bolsista, aproveitou o FebLab para esculpir algumas de suas criações. Você não vem aqui e só executa o projeto e vai embora. Você aprende, você ensina, então é uma troca de conhecimento muito grande. Ele apoia a multiplicação das experiências trazidas dos intercâmbios. Foi homologada hoje a demarcação de três novas terras indígenas localizadas no norte do país. A área total equivale a mais de 230 mil campos de futebol. A regularização vai beneficiar cerca de 600 indígenas de quatro diferentes povos. Como, pela Constituição Federal, os povos indígenas já têm o direito e o uso sobre as terras que tradicionalmente ocupam, a demarcação vem formalizar essa posse e delimitar a área. A homologação dá mais segurança para essas etnias, já que não há mais discussão sobre a posse da terra. O processo garante acesso a políticas de assentamento e retirada de invasores. Significa, portanto, estabilidade e segurança para que essas comunidades possam viver em paz e construir a sua estratégia de desenvolvimento, a preservação cultural, a preservação das suas atividades econômicas, das suas atividades produtivas. A terra indígena Arara da Volta Grande do Xingu está localizada no Pará. É habitada por povos Arara e Juruna e tem área que equivale a mais de 25 mil campos de futebol. Nela serão beneficiados cerca de 300 indígenas. A terra Amapari fica no Amazonas e é habitada por índios Caixana. É a maior das três novas reservas, com área de mais de 157 mil campos de futebol. No local, 100 indígenas serão beneficiados. A terra indígena Setemã também está no Amazonas e atende a reivindicação de índios Mura. Possui área de quase 50 mil campos de futebol e atenderá 200 indígenas. O estudante de engenharia florestal Kamudan, de Roraima, conta que a demarcação das terras do seu povo foi uma luta que levou 35 anos. Ele explica um pouco do que significa esse processo para os povos indígenas. A homologação para nós é um compromisso que o Estado reconhece que ali vivem os povos tradicionais, os povos originários. Os povos originários, que chamam de índios, colaboraram muito com esse processo do Brasil, da colonização. O povo que lutou pelas fronteiras, que deu a vida pela manutenção, que mantém, que dá sua vida ainda pela manutenção da natureza. O professor universitário Álvaro é da etnia tucano, no Amazonas. Ele conta que na região já demarcada vivem 23 povos indígenas. Para ele, a demarcação é mais uma garantia para que os povos possam manter vivas as suas tradições. A terra é dos índios, pertence a uma coletividade. Talvez poderão manter suas tradições, línguas, fazer festas e preservar a cultura brasileira. Segundo o ministro Miguel Rosseto, na quarta-feira, o Ministério do Meio Ambiente deve destinar mais de 60 milhões de reais para financiar ações de monitoramento e fiscalização ambiental em terras indígenas. Incentivo também a atividades produtivas e recuperação de áreas degradadas. O recurso será repassado durante os próximos três anos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e os serviços do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e os serviços do Governo Federal.